Ele é um dos maiores críticos de cinema do Estado. No Primeira Pessoa desta semana, Hélio Nascimento. A coisa mais complicada que tem, a mais difícil que tem, é escrever sobre um filme não gostando dele. Eu acho que o cinema brasileiro tem uma dificuldade muito grande com isso. Para colocar em cena a classe média, para falar de assuntos atuais. O cinema gaúcho não foi atrás desse cinema alegórico. Não, não foi. Eles foram atrás dos meninos aí, da Vila do IAPI, da Rua da Praia, essas coisas. Primeira Pessoa, nesta quinta, 10 da noite.